Bom, gente, eu acho que o pessoal ainda vai terminando de entrar, mas para a gente também não atrasar muito o início, nós já vamos começar. Primeiro de tudo, vou me apresentar, meu nome é Paulo, eu sou um dos diretores da BEM Estudantil, e, assim, antes da gente começar a programação propriamente dita, queria dar boa-vinda às mesmas a todos vocês, espero que vocês estejam aproveitando bastante o congresso, que tem muitas programações, esse é o meu terceiro Cobend, eu participei já de dois, já consegui apresentar trabalho, participar de várias atividades diferentes, eu acho que, assim, cada atividade é uma experiência diferente, uma experiência agregadora, que dá para tentar crescer um pouco mais e aprender muito com tudo mesmo, assim, então aproveitem bastante esse momento, espero que vocês gostem, e esse workshop em específico vai ser com o Léo, que também é um diretor da BEM Estudantil, vou deixar ele se apresentar melhor, mas o Léo, ele concluiu, acabou de concluir o mestrado dele em Educação e Engenharia, então acho que vai ser uma oportunidade bem legal, de troca mesmo, assim, espero que todos vocês gostem bastante, à medida que vocês forem tivendo dúvidas, podem mandar aqui no chat para todo mundo, ou direto para mim, o Léo vai ter alguns momentos que ele vai querer um diálogo, então também peço a todos aí que já preparem para abrir o microfone, se for o caso, realmente comunicarem, e espero que vocês gostem, assim. Então, Léo, seja bem-vindo, e à medida que forem mandando as coisas, eu vou anotando e juntando tudo para o Léo, pessoal. Obrigado aí pela apresentação, Paulo, eu vou compartilhar minha tela aqui já, que aí eu vou falando com vocês, conforme que eu consigo mostrar aqui, peraí. Estão conseguindo terminar a tela? Então, sim, tranquilo. Assim? Então tá, gente, prazer em conhecer vocês, meu nome é Leonardo, eu sou um dos diretores da Binge Estudantil, né, e, bom, como o Paulo comentou, recentemente eu concluí o mestrado, né, meu mestrado foi no programa de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais, mas foi o primeiro mestrado do programa numa linha de pesquisa sobre educação e engenharia de materiais, né. Então, basicamente, eu tô aqui para tentar compartilhar com vocês um pouco do que eu consegui aprender nesse período de mestrado aí, né, que de uma forma que, é claro, possa ser aplicável para vocês em qualquer outro curso de engenharia que for, né, porque no meu trabalho, obviamente, eu tinha um foco em engenharia de materiais e tô bem feliz de estar aqui, né. Então, pra começar, sim, né, queria que vocês fossem colocando aí no chat aí, se vocês são alunos, se vocês são docentes, se vocês são gestores de universidade, né, qual instituição que vocês são e qual o curso de engenharia, né, se vocês estão no curso de engenharia, qual o curso de engenharia ao qual vocês estão associados, que vou querer usar essas informações um pouco mais pra frente aqui na nossa conversa, né. O que que vai ser a nossa conversa, basicamente, né. Vocês já pararam pra pensar alguma vez, assim, que tem, de repente, alguns pontos do curso de vocês de graduação ou de pós-graduação, se vocês forem alunos de pós, né, que vocês têm a impressão e que, por conversas de corredor, assim, vocês acham que tem pontos a melhorar no curso de vocês? Então, essa apresentação é meio que pra tentar dar algum subsídio pra que vocês possam, utilizando dados que já são divulgados e disponíveis publicamente com facilidade, vocês possam simplesmente pegar esses dados pra tentar realmente ter provas sobre essas suspeitas que vocês têm a respeito dos seus cursos, né. Então, vai ser meio que essa a ideia, a ideia geral aqui da, dessa apresentação. E, pra começar, eu queria começar seguindo um pedido do meu orientador, que é o de fazer uma propaganda da linha de pesquisa, né, que foi criada no programa por conta do meu mestrado, né. Então, bom, lá em 2018, que foi quando eu tava querendo começar o mestrado, eu tinha muito esse interesse em começar e fazia uma pesquisa mesmo, né, no meu mestrado sobre educação e engenharia, e pesquisas aí não fui muito bem sucedido em encontrar algum tipo de grupo de pesquisa ou algum programa que fosse especificamente voltado a isso aqui no Brasil, né. Claro que se vocês assistiram a palestra de abertura do COBEID, vocês já devem ter visto que o presidente da CAPES, que tava dando a palestra, já confirmou que tem os planos de desenvolver um mestrado profissional de educação e engenharia aqui no Brasil nos próximos anos. Mas, tendo essa vontade, não tendo tido muito sucesso em encontrar isso em outro lugar, eu voltei pro lugar onde eu tinha feito a graduação, que tinha sido a Universidade Federal de São Carlos, e olhei pro PPGC, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais de lá, né. Bom, é um programa que é assim, bem tradicional, ele é bem focado na parte hard size mesmo, e é um programa de pós-graduação muito reconhecido, né, tem o conceito 7 em todas as avaliações da CAPES, desde que a CAPES começou a fazer, né. E quando eu acabei colocando essa minha vontade pro professor, que é o meu orientador, né, que eu conheci e sabia que ele tinha interesse na área de educação e engenharia, a gente acabou indo e teve algumas conversas com o coordenador de programa de pós-graduação, e ele achou uma ideia muito boa, né. Então, lá em 2018, foi criada, efetivamente, uma linha de pesquisa no nosso programa, que é de educação e engenharia de materiais. E aí, né, essa linha de pesquisa visa ter estudo sobre a situação atual e sobre estratégias pra melhoria da efetividade da educação e engenharia de materiais no Brasil, né, especificamente esse olhar pra engenharia de materiais por dar num programa dessa área. E, claro, tem alguns interesses específicos aí em avaliar a questão de aprendizagem ativa, né. E, bom, como consequência disso, hoje, em 2020, uma coisa que me deixa particularmente um pouco feliz é que essa linha está indo pra frente, né, e aqui eu queria só trazer um pouquinho do quanto isso já começou a trazer frutos, né. Até o momento tem uma dissertação defendida e publicada, no caso é a minha. No momento tem duas outras pessoas fazendo mestrado nessa linha de pesquisa de educação e engenharia de materiais. Tem uma pessoa fazendo um pós-doc nessa linha e tem uma aluna de graduação desenvolvendo iniciação científica. E outro aspecto que também é muito importante é que a linha de pesquisa está tendo um forte envolvimento com o projeto de modernização do curso de graduação de lá. Então, não sei se todo mundo sabe, né, mas a CAPES, uns anos atrás, lançou o edital pra modernização de alguns cursos de graduação em engenharia no Brasil e o de engenharia de materiais da Oscar é um desses escolhidos, né. Então, a linha de pesquisa está tendo uma interação bem forte com esse projeto, né, tentando dar um pouco de, alimentar um pouco ali a esse projeto. E, bom, feita essa propaganda, né, agora queria passar efetivamente aqui pro, pra parte do meu, do conteúdo mesmo, né, que eu queria trazer aqui pra vocês hoje, né. E eu queria começar colocando um pouco dessa pergunta, né, de porquê a gente vai olhar dados públicos, né. Inicialmente, eu queria só chamar a atenção pra vocês, né, não sei se todos estão cientes, mas a educação e engenharia se expandiu consideravelmente no Brasil nos últimos anos. Se a gente olhar aí uma década recente de 2008 a 2017, o número de ingressantes em cursos de engenharia cresceu bastante e, consequentemente, consequentemente, o número de concluintes de cursos de engenharia também cresceu bastante, né. Então, a oferta de cursos cresceu como decorrência do cenário de crescimento econômico do Brasil nos anos 2000 e também como decorrência de alguns programas específicos que o governo executou, né, programas pra expansão e democratização do ensino superior, como o Reúne, que visou expandir a oferta de cursos e vagas nas universidades federais, o Sisu, que atuou muito aí no procedimento de facilitar o acesso das pessoas aos cursos de diversas instituições do país, sem precisar ficar fazendo um monte de provas diferentes, e o ProUni e o FIES, que facilitaram o acesso das pessoas aos cursos das instituições particulares, né. E, bom, ao mesmo tempo que a gente teve o crescimento da quantidade de cursos, né, que a gente tem, a gente vem tendo aí recentemente, vindo sempre mais à tona, algumas discussões acerca da qualidade dos cursos de engenharia, né. Então, eu queria chamar atenção aqui pra algumas coisas que provavelmente vocês conhecem, mas se não conhecer, já é um bom ponto de parecida aqui pra vocês olharem, né. Lá pra 2014 e 2015, a mobilização empresarial pela inovação, que é parte da Confederação Nacional da Indústria, né, soltou alguns documentos chamados Fortalecimento das Engenharias e Recursos Humanos para Inovação, que são alguns documentos que eles traziam, faziam uma análise um pouco mais crítica da formação em engenharia que existia na época no Brasil, né, e tentavam trazer alguns pontos de melhoria. Ao mesmo tempo, mais recentemente, né, no ano passado, o MEC, em conjunto aí com vários outras, outros órgãos, né, trouxe as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em engenharia. E essas diretrizes aí, né, são amplamente discutidas aqui no Codeige, com certeza vocês já devem ter ouvido falar delas, e elas trazem como proposta aí, né, algumas mudanças em como a gente encara os cursos de engenharia. E também, claro, é, acerca dessa busca por qualidade na educação e engenharia brasileira, o que eu mencionei anteriormente do edital da CAPES para financiar alguns cursos de engenharia do Brasil para darem início a atividades de modernidade, projetos de modernização desses cursos. Então tá, né, isso é uma razão para a gente se preocupar com isso, e claro, aliado ao que eu falei no começo, de a gente pensar e entender um pouco em termos, em termos de dados mesmo, né, algumas impressões que a gente pode ter nos nossos cursos pela nossa vivência como docente ou como aluno. Então, o próximo aspecto que eu queria mencionar com vocês, né, que é justamente para ressaltar a existência desses dados públicos, é o SINAIS. O SINAIS é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, né, foi instituído lá em 2004, por essa lei que tá aparecendo o número aqui, e eu trouxe alguns aspectos dessa lei que eu queria destacar brevemente aqui com vocês, né. Então, basicamente, o SINAIS é um, uma lei que o Ministério da Educação passou, que institui alguns pontos específicos de avaliação das instituições de ensino superior e dos cursos de graduação que são oferecidos nela, né, para poder retroalimentar o próprio sistema do Ministério da Educação e garantir a qualidade da formação superior que é proporcionada no Brasil. E aí, destacar dois artigos aqui para vocês, né. O primeiro é o artigo quarto, que fala aqui, que a avaliação dos cursos de graduação especificamente tem por objetivo identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, as instalações físicas e a organização didático-pedagógica. Então, por exemplo, se de repente na sua instituição existe essa impressão de que, ah, de repente a infraestrutura dos nossos laboratórios não está tão boa. A questão das instalações físicas é algo que é avaliado pelos sinais e é algo que a gente pode se aproveitar para poder examinar essa questão um pouco mais a fundo, né. E o outro artigo que eu queria destacar para vocês, que vai ser um pouco mais à frente aqui na nossa conversa, é o artigo 11º, né, que ele fala que toda instituição de ensino superior, seja ela pública ou privada, tem que ter uma comissão própria de avaliação, né. Aí essa comissão própria de avaliação seria um órgão autônomo dentro da instituição que teria como objetivo fazer a autoavaliação institucional, ou seja, avaliar a instituição e os seus cursos. Aí, como parte dos sinais também, a gente tem o ENAD, né, que é a forma como o INEP avalia os, as instituições de ensino superior e os cursos de graduação. Então, só para quem não conhece, dar um breve geral aqui do ENAD, o ENAD é essencialmente uma prova que tem duas partes, né, uma prova de conhecimentos, que pega tanto conhecimentos gerais e conhecimentos específicos do curso, e a parte que nos interessa um pouco mais, que é o questionário do estudante, né. O questionário do estudante, ele tem também duas partes, né, ele avalia, ele tem uma parte que é o questionário socioeconômico, né, para avaliar os alunos quanto a essas questões socioeconômicas, e uma parte que ele avalia as percepções de curso, né. Então, esse questionário de percepções do curso, todos os alunos que participam do ENAD respondem, e também todos os coordenadores de curso respondem esse questionário de percepções. Então, é interessante que esse questionário nos traz essas duas visões, né, a visão de um coordenador e a visão dos estudantes. E, por fim, o último tipo de dado que eu gostaria de ressaltar que existe, é, e que é possível a gente analisar, né, mas esse aqui eu coloquei até aqui parênteses aqui com uma certa brincadeira, não são tão públicos assim, né, esse daí você já precisa ter algumas conversas internas aí dentro da sua instituição. Mas eu queria falar que dentro de cada instituição de ensino superior, tem algum órgão dentro dela que é responsável por ter o controle e o registro acadêmico de todos os estudantes da instituição, e por consequência, todos os estudantes do seu curso, né. E aí, os dados que existem desses estudantes que esse órgão dentro da instituição tem, podem variar bastante, né, mas eles podem incluir coisas como o ano e o período de ingresso dos alunos, a forma com a qual eles ingressaram no curso, se foram usadas ações afirmativas por ingresso desse aluno no curso, ano e período de ingresso, se a pessoa já saiu do curso, no caso, né, a situação, se a pessoa ainda tá cursando, se ela é formada, se ela fez transferência interna ou externa, a opção curricular, no caso, não é todo curso que tem isso, né, o curso de graduação que eu fiz tinha a opção de escolher ênfases no meio do caminho, então existia esse dado no controle lá da, do órgão responsável dentro da universidade, mas não é o caso para todos os cursos de engenharia. E também questões como gênero dos estudantes e como que eles se identificam em questões étnico-raciais. Então, esses também são dados que pode variar um pouco, né, a sua instituição talvez tenha, talvez não tenha algum desses dados, ou talvez tenha alguns outros que eu não comentei aqui, mas se você é um coordenador de curso ou algum professor dentro da sua instituição e quiser olhar para esses dados, né, é só você tentar entrar em contato com esse órgão dentro da sua instituição que eles vão te fornecer. Claro, aí você precisa confirmar que você vai tratar esses dados de maneira sigilosa, né, porque aí no meio também vão ter coisas como o nome inteiro dos alunos, talvez contenha documentos, né, mas esse não é o tipo de coisa que a gente gostaria de analisar. Então, o que eu quis dizer basicamente com tudo isso, né, eu queria mostrar para vocês que existe uma variedade de dados que estão aí prontos para a gente só pegar eles e tentar analisar. E, então, se a gente quer tentar descobrir alguma coisa, fazer um diagnóstico preliminar dos nossos cursos de graduação em engenharia, a gente não necessariamente precisa atrás de criar nossas próprias ferramentas, de ir lá e tentar aplicar questionários com os nossos estudantes e com os nossos docentes. A gente pode simplesmente pegar essas coisas que já estão disponíveis e usar elas a nosso favor, né. Então, antes de passar para a próxima parte, Paulo, tem algum comentário, alguma pergunta, por enquanto? Se alguém quiser falar também, pode abrir o microfone. Não, Léo, é por enquanto nenhuma pergunta, não. Só já aproveitando aí para o pessoal ficar tranquilo, o Vanderli comentou que como que sua dissertação é um adendo super legal para entender um pouco desse contexto, né. Então, acho que a gente poderia divulgar depois, então fiquem de olho lá na nossa página da BEM Estudantil, que a gente vai divulgar na íntegra a dissertação do Léo aí, para quem tiver mais interesse em se aprofundar um pouco mais. Mas pode seguir, Léo. É, tem a propaganda da minha dissertação no final também. Mas, enfim. Então, beleza, eu vou seguir aqui. Então, agora nessa próxima parte, eu queria mostrar um pouco para vocês o que que a gente pode aprender efetivamente com esses dados, né, que eu falei que existem esses dados, eles estão amplamente disponíveis aí, mas o que que a gente pode extrair de informação, o que a gente pode aprender sobre os nossos cursos com esses dados, né. Então, opa, peraí. Aí, pronto, foi. Então, com relação a esses dados acadêmicos dos estudantes do curso que eu comentei, a última coisa que eu comentei agora, né, existem várias análises que dá para a gente fazer, né, eu trouxe aqui algumas como exemplos, inclusive eu vou mostrar agora resultados que, do que eu consegui manipulando esses dados para o meu próprio curso, né, e que foram para a minha dissertação de mestrado, mas dá para a gente avaliar a questão como a distribuição de gênero dos estudantes ao longo do tempo, então isso é muito importante para ver como que o curso de vocês tem evoluído a respeito da questão da presença feminina, né, que a gente sabe que isso é um ponto delicado em muitos cursos de engenharia, que para muitos cursos essa barreira ainda não foi sobrepujada e a gente tem participações de 90% dos estudantes sendo homens, né. Outra coisa que dá para olhar é a questão de como que a evasão se comportou nos cursos historicamente e, de maneira um pouco breve, assim, né, quais foram os motivos que ficaram registrados para a universidade que levaram a essa evasão. Outras considerações que dá para extrair é a questão do tempo médio para a conclusão do curso, né, dos alunos e escolha de ênfase, caso o curso de vocês possua. Então, só para exemplificar mesmo, eu queria trazer um pouco aqui do que foi possível conseguir ir lá para o curso de engenharia de materiais da UFSCar, né, que é o que eu trabalhei. Então, aqui, só trazendo aqui para vocês verem o que eu consegui elaborar com relação à distribuição de gênero no curso, né. Então, o curso de engenharia de materiais da UFSCar é bem antigo, né, ele começou lá em 1970, então tem muitos anos aí, por isso que eu dividi aqui em quinquenos, mas é notável, assim, a gente olhar o que que tinha lá mais para o começo do curso, na década de 70, com relação à presença de mulheres, né, 247 ingressantes nesse primeiro quinquênio e só 12 eram mulheres, então uma participação feminina aí na ordem de 4,8%. Isso entre os ingressantes, né, aí aqui do lado, por comparação, eu trouxe um pouco a questão dos formados, né, qual a representação feminina dentre os formados e aqui nesse quinquênio foi, infelizmente, até menor, né, teve uma maior desistência aí das mulheres do que dos homens, mas fazendo essa análise histórica aí já deu para ver que a situação do nosso curso está melhorando bastante, né, opa, a gente já está em quase 30% aí de ingressantes sendo mulheres no nosso curso, mas obviamente ainda existem alguns passos a se tomar para tentar melhorar ainda mais isso, né. Então, um ponto importante aqui que eu vou ressaltar mais no final é como essas informações todas que a gente coletar podem alimentar ações futuras, né, do curso ou da instituição. Outro exemplo que eu queria trazer aqui para vocês é a questão da evasão, né. Então, aqui eu trouxe uma tabela que mostra aí a questão da evasão, como ela evoluiu ao longo desses quinquênios para o curso de engenharia de materiais e as razões que ficaram registradas no sistema da universidade para a saída dessas pessoas do curso, né. Então, a gente tem aqui cancelamento de matrícula, que é quando a pessoa realmente foi lá junto à coordenação do curso, a secretaria falou, ó, vou parar o curso e assinou o documento e tudo mais. E as questões um pouco mais trágicas aqui, né, de desligamento, falecimento, jubilamento. Aqueles alunos que são desligados por não terem o desempenho mínimo. E o que aparece surpreendentemente com muita representatividade é a questão de perda de vaga por não ter feito a rematrícula. Então, por exemplo, cursou o primeiro semestre, aí ia começar o segundo, não entrou no sistema da faculdade para fazer sua rematrícula e se matricular nas disciplinas. Então, a pessoa caiu fora do curso. E também aqui, transferência externa ou interna, que só para facilitar na tabela eu coloquei junto. Então, é um exemplo aqui que dá para trazer, né. Tem muitas coisas interessantes que dá para a gente olhar aqui, como, por exemplo, como que a questão da evasão foi mudando ao longo do tempo, né, que pelo mesmo lado do meu departamento tem muitos professores mais velhos, eles vivem com essa impressão de que, ah, os alunos de hoje em dia não são tão bons quantos de antigamente, né. Mas, como a gente pode ver aqui pelos dados, tem uma variabilidade muito grande, né. Por exemplo, aqui na década de 80 teve 40% de desistência do total de ingressantes do curso, né. E é um valor muito alto, né. E dá para ver como que isso está se comportando hoje em dia. E outra coisa que é interessante da gente olhar aqui, né, talvez na sua instituição os dados não sejam, não apareçam dessa forma, como eu mostrei aqui. Mas, é realmente olhar o que, quais são as razões que mais levam à evasão, né, pelo menos no que fica registrado no sistema. Então, como eu comentei, o que parece ser, o que é absurdamente maior no caso do nosso curso, é o pessoal não ter feito a rematrícula ou não ter confirmado a matrícula. O que, após algumas discussões lá internas no departamento, a gente nos levou a crer que era a questão de, o aluno perdeu o interesse no curso, né, mas ele não quis fazer os procedimentos necessários para ir lá cancelar formalmente o curso. E, claro, aí também temos uma grande presença, uma grande presença de evasão por conta de desempenho mínimo, né. Ou seja, os alunos não conseguiram atender os requisitos da universidade de número mínimo de disciplinas aprovadas. e também a questão das transferências internas e externas, né. Então, é só um exemplo de como esses dados podem ser analisados. E esse meu próximo exemplo, ele analisa esses mesmos dados, só que de uma outra forma. Então, é só para trazer uma outra perspectiva para vocês sobre como vocês podem pegar e brincar realmente com esses dados para ver coisas diferentes. Então, o que esse gráfico aqui que eu estou mostrando nos mostra, né, ele basicamente nos traz aquela mesma informação da tabela anterior, de quantos alunos evadiram do curso, só que ao invés de ser de acordo com o ano que a pessoa entrou, eu organizei de acordo com o número de períodos que a pessoa cursou antes de evadir do curso, né. Então, isso aqui é muito interessante porque nos mostra, assim, de repente, alguns gargalos específicos do curso, né. Por exemplo, no primeiro momento em que esse gráfico ficou pronto, chamou bastante atenção aqui o terceiro período, né, de nossa, tentar investigar um pouco mais a fundo o que tem no nosso terceiro período que pode estar levando a uma evasão tão grande ali, né. E também a questão dos motivos para evasão, né. Por exemplo, a gente vê que a questão de alunos que saem por não satisfazer os critérios de desempenho, a maioria é realmente concentrada no começo do curso, o que indica que essas pessoas podem ter uma dificuldade ou em se adaptar à realidade universitária nova a qual eles vão se inserir, ou que eles estão, de repente, algum conhecimento defasado, então não estão conseguindo acompanhar as disciplinas tão bem quanto outros alunos. Isso foi uma conclusão aqui bem importante, né, que está levando algumas discussões lá no nosso curso para a implementação de alguns programas de acolhimento, né, para os alunos que estão entrando no curso. E, claro, dá para perder muito mais tempo aqui conversando sobre esses dados, mas eu não queria focar tanto aqui no que eu percebi do meu curso e mais em ajudar vocês a conseguirem algo similar para a realidade de vocês. E aí, nisso eu queria chamar a atenção de vocês para o ENAD, né. O ENAD, lá no site do INEP, eles divulgam os relatórios para todos os cursos e para todas as instituições de ensino superior que realizaram o ENAD, né. Então, lá eles vão ter alguns relatórios, eles vão ter algumas estatísticas descritivas do desempenho do curso na prova de conhecimentos, né, que eu comentei que era uma das partes do ENAD. E aí vão trazer mais informações sobre essa prova, distribuição de respostas dos alunos do seu curso. E a parte que mais nos interessa é a questão do questionário do estudante, né. Ele vai trazer como que os seus alunos e como que o seu coordenador de curso respondeu ao questionário de percepções. E o que que é abordado nesse questionário de percepções, né? São alguns temas, assim, principais que vêm nesse questionário. É a questão da infraestrutura física e digital, ou seja, como que os alunos e o coordenador, eles percebem as condições de sala de aula, de laboratório, é, por infraestrutura digital aqui eu quero dizer coisas como disponibilidade de livros e artigos digitalmente, sabe, uma biblioteca virtual, coisas nesse sentido são perguntadas no ENAD. A questão do desenvolvimento de competências, né, como que os alunos e os coordenadores julgam que tem sido desenvolvimento de algumas competências e habilidades específicas deles ao longo do curso. Um pouco sobre como é a dinâmica de ensino e aprendizagem no curso, né, questões de métodos de ensino, questões de preocupação da coordenação de curso com os estudantes e por aí vai. A parte de apoio estudantil, ou seja, todos aqueles recursos que a instituição ou o curso oferecem para os alunos para apoiarem eles no processo de formação, coisas como tutorias, monitorias, apoio da coordenação de curso e por aí vai, né. Infelizmente não tem nenhuma pergunta nessa parte aqui que diz respeito a acompanhamento psicológico, né, que a gente sabe que é necessário em algumas instâncias. E, por fim, questões de atividades extracurriculares, né, se os alunos tenham oportunidade de participar de atividades de pesquisa, atividades de extensão e por aí vai. E aí, agora, antes da gente começar, eu ia abrir um pouco essa parte aqui para a gente fazer uma parte dessa atividade juntos. Mas, antes da gente fazer isso, eu queria saber se tem alguma pergunta ou comentário. Léo, na verdade, não é nenhuma pergunta mandada, não. Eu não sei também se você vai comentar um pouco mais na frente, mas eu acho que você colocou muito bem como que é importante a gente olhar esses dados, né. E aí, você vai mostrar para a gente como consultar e tudo mais, mas você vai falar um pouco sobre quais dados exatamente, assim, quais dados também você já comentou, mas eu falo assim, você vai passar para a gente uma receita de bolo sobre como, qual que é a ordem, né, eu como professor, como coordenador de curso, qual que é a ordem para eu começar a olhar isso e por onde que eu tenho que começar? Pelo acolhimento e tudo mais? Você vai entrar um pouco mais nisso na frente? É, eu posso abordar isso um pouco melhor aqui, então, no que eu vou fazer agora, porque, assim, é difícil estabelecer uma receita de bolo, porque como vocês vão começar daqui para frente, existe muita variação a respeito do que existe para cada instituição e as informações que você podem, vocês podem conseguir. Então, é difícil eu ter, assim, algo pronto, assim, tipo, façam isso, isso, isso. É, o que eu proponho aqui, que é mais, as fontes que vocês devem consultar, eu recomendo que vocês comecem tentando o Enad mesmo, porque é algo aberto, né, está disponível para todo mundo no site do Inep, inclusive, a gente vai ver agora. Aí, depois, vocês podem tentar ir para a parte que eu vou mostrar a seguir, que é de olhar para a comissão própria de avaliação da instituição de vocês. E, por fim, ir para aqueles dados que eu comentei agora, antes, que é dos alunos da sua instituição, porque, como eu comentei, são dados um pouco mais sensíveis, e aí exige um pouco mais de esforço para vocês conseguirem esse, o acesso a esses dados, né, para vocês efetivamente começarem a tratar eles. Então, basicamente, o que eu ia fazer agora, estou olhando aqui os comentários, porque eu queria mostrar para vocês como que vocês podem acessar esse relatório do Enad. E aí, eu ia pegar o exemplo de alguma instituição aqui para procurar com vocês, e aí eu queria que vocês tentassem fazer junto aí no computador de vocês, se vocês animarem. Eu vou pegar aqui o exemplo do Yuri, ele comentou, fiquei no chat, que ele é da Engenharia Civil da UFJF, né, Federal de Juízes de Fora. Então, vamos lá, a gente vem aqui e vamos para o site do INEP. Aí, né, dentro do site do INEP, vocês vão vir aqui na aba de Educação Superior, aí tem a aba de Educação Superior, e vocês vêm aqui no lado esquerdo, tem os itens sugeridos, Sistema Enad. Aí, vocês podem entrar lá. Se alguém conseguiu aí, pode até mandar o link aí no chat para ajudar as pessoas que possam ter dificuldade em ter acessado aqui na mesma velocidade que eu, que acho que pode ajudar. Então, estando aqui no sistema do Enad, né, no site deles, é... O sistema tem aqui algumas várias opções que você vai acessar se você for o estudante que vai realizar a prova, ou se você for o coordenador que precisa inscrever os seus estudantes na prova, ou consultar resultados, coisas assim. Mas a parte que é aberta e que a gente quer focar aqui, é essa parte de relatórios. Então, é a penúltima opção, vocês entram aí, relatórios. Aí, quando vocês entram em relatórios, abre essa outra tela, né, que tem duas partes para vocês entrarem. Vocês podem entrar para consultar os relatórios de curso, né, que é o que a gente está interessado, porque a gente quer saber coisas específicas de algum determinado curso de graduação, né. Ou vocês também podem consultar o relatório geral da sua instituição de ensino superior, que é esse aqui de baixo. Mas vamos nos concentrar no curso aqui primeiro. Então, a gente clica nele. E aí, é... Só um aviso, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu moro do lado da linha do trem, então tem a buzina do trem tocando aqui. Peço desculpas. Estando aqui na base, a gente vai procurar o curso que a gente está interessado em ver, né. Então, eu vou usar o exemplo aí da Engenharia Civil da Federal de Juiz de Fora. Então, para a gente começar a nossa pesquisa, a gente tem que vir aqui no ano e colocar para 2017. Por que 2017? Porque o Enad tem um calendário específico de avaliação de cursos, né. Então, eles só avaliam determinados cursos a cada X anos. São a cada três anos que eles repetem os cursos, no caso. E a última vez que eles avaliaram engenharias foi em 2017. Então, a gente vai colocar isso porque é o último relatório que interessa a gente, né. O mais recente. Então, vocês põem um ano e vocês vêm aqui na Unidade Federativa. O mais recente é de 2019, nesse caso. Desculpa intrometer. O mais recente dos Enad que a gente tem da UFJF para a Engenharia Civil, né, é o de 2019. Ah, vocês fizeram em 2019 também? Ah, então, bola para frente. Vamos aqui. Da minha engenharia, especificamente, é 2017 o último. Por isso, eu achei que toda seguiu mais ou menos isso. Mas, então, prestem um pouco mais de atenção aí na hora de selecionar o ano. Aí vocês veem na instituição, né. Vamos lá, aqui embaixo. Universidade Federal de Juiz de Flora. Aí, para facilitar, vocês já podem colocar aqui a área, né. Alguns cursos de engenharia, eles não têm uma área tão específica, assim, com o nome do curso. Por exemplo, o meu é Engenharia de Materiais. Mas, ele não tem uma área do Enad chamada Engenharia de Materiais. Ele vai para uma área geral que chama só Engenharia. Então, dependendo do curso de vocês, é melhor vocês deixarem só todas as áreas e, de repente, filtrar por curso aqui, né. Inclusive, é mais inteligente a gente fazer por aqui. Então, a gente botou tudo aqui, as informações, e a gente vem aqui no Pesquisar. Ela vai procurar. Aí, aqui, achou. Você confirma as informações, né. Sua instituição Federal de Juiz de Flora. O curso Engenharia Civil faz a prova da área de Engenharia Civil. Aí, vocês vêm aqui e vocês podem ter acesso, efetivamente, ao relatório do curso de vocês. E aí, só para mostrar rapidamente aqui, né. Os relatórios, para todos os cursos, eles vão ter mais ou menos a mesma cara, né. Só vai ser um pouco diferente os resultados, né. Obviamente, porque cada instituição vai ter um resultado. Mas aí, a parte que a gente quer se preocupar, né. Claro, tem muitas coisas aqui. Eles trazem o conceito do curso, aqui no começo, que é a nota que ficou lá no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Aí, aqui, ele vem e traz aquelas estatísticas descritivas que eu falei para vocês sobre o desempenho dos estudantes na prova. Aí, tem a nota média, né. Mediana, mínimo, máximo, por aí vai. Aqui, eles trazem comparações, daí, com a distribuição de notas do curso de acordo com as partes da prova, né. Comparando com o resto do estado, com a região da instituição e com o país todo. Então, são algumas coisas interessantes aí para vocês olharem. Mas isso tudo diz respeito mais aos conteúdos técnicos do curso, né. E aí, o que a gente está se preocupando um pouco mais não é bem ali. Aí, depois, eles mostram a percepção dos estudantes sobre a prova, que aqui eles vão responder se eles acharam que a prova era fácil, difícil, se eles acharam a prova longa ou curta e por aí vai. E aí, a gente chega no questionário do estudante, né, que é a parte que estava nos interessando. E aí, aqui, eles trazem as respostas do seu curso, de todos os cursos, nesse caso aqui, de engenharia civil, de Minas Gerais, de todos os cursos de engenharia civil da região sudeste, de outras, de todos os cursos de engenharia civil de universidades federais e por aí vai. E aí, aqui tem a parte socioeconômica. E aí, é interessante vocês darem uma avaliada nisso aqui, nas respostas, na distribuição das respostas, para conhecer melhor um pouco a realidade dos estudantes do curso de vocês. Mas, tenham em mente que o ENAD, ele só é feito pelas pessoas que estão concluindo o curso. Então, isso não representa todo o curso, mas sim aquelas pessoas que estão acabando. Isso é importante quando vocês consideram a avaliação socioeconômica, no caso. Aí, indo bem para baixo, a gente chega aqui na sessão 5, né, que eles vão trazer as estatísticas das questões da prova e do questionário do estudante, que é o que a gente quer. Aí, está um pouco mais para baixo ainda, vamos passando. Aqui. Aqui eles trazem a distribuição das respostas às questões do questionário do estudante. E aí, vocês vão perguntar, nossa, mas só está aí, tipo, questão 1, tantos na resposta A, tantos na resposta B, e por aí vai. É, essa é uma parte meio chata do relatório, que ele não traz as questões acopladas. Então, vocês vão precisar entrar de novo no site do INEP, olhar a parte deles da sessão do ENAD para ver, efetivamente, as questões que foram perguntadas, né. Vocês vão ter o controle de saber qual que é a questão 1, qual que é a questão 2, e aí vocês transpõem isso quando vocês forem tratar esses dados, né. Então, se vocês forem tratar usando planilhas eletrônicas, vocês deixam lá para referência de vocês, que ajuda bastante a interpretar esses resultados. E aí, no caso, as perguntas dessa primeira parte, elas são do questionário socioeconômico ainda, até a questão 25. E aí, a partir da questão 27, a gente tem as questões que realmente são de percepção do curso, que abordam aqueles assuntos que eu comentei antes com vocês, como infraestrutura, desenvolvimento de competências, apoio estudantil e os outros assuntos. E aí, como que essas respostas estão formatadas aqui nessa tabela, né. Não sei se vocês conseguiram também, então vou dar um zoom boa aqui. Mas, elas estão exibidas daquela mesma forma, né, de questão, e aí, a porcentagem de alunos que respondeu em cada uma das categorias, desde o discordo totalmente até o concordo totalmente. Então, aqui a gente pode ver a distribuição de respostas para a pergunta 27. Então, e o outro aspecto que eu queria ressaltar aqui é que os coordenadores também responderam a esse questionário de percepção. E as respostas dos coordenadores estão embutidas aqui nessa tabela naqueles resultados que estão em negrito. Então, para a questão 27, está em negrito a que eu concordo totalmente, o que significa que o coordenador do curso de engenharia civil da UFJF respondeu que ele concorda totalmente nessa questão. E aí, vocês têm essa distribuição toda aqui para todas as perguntas. Eu recomendo muito que vocês transponham esses dados aí para uma planilha que vocês olhem o enunciado dessas perguntas lá no restante do site do INEP para vocês poderem ter uma noção aí do curso de vocês, né, porque isso aqui vai sinalizar um contentamento ou um descontentamento dos estudantes e do coordenador com determinados aspectos. E é interessante também vocês compararem como que a resposta do coordenador difere da resposta dos estudantes, da maioria dos estudantes, né. Depois, fica aqui também de novo a propaganda para a minha dissertação especificamente, eu acabei criando um indicador que trazia uma medida da distância relativa entre as respostas dos estudantes e a resposta do coordenador e foi um jeito muito produtivo de analisar esses dados. Então, como eu falei, recomendo aí que vocês passem esses dados aí para essa planilha e tentem dar uma primeira olhada nesses dados. Claro que aí, como a gente só tem a resposta do coordenador, né, que é só um representante do corpo docente, essas respostas do coordenador são um pouco mais perigosas, né, porque pode ser que o coordenador esteja ou particularmente muito feliz com o curso dele ou particularmente muito infeliz e aí as respostas acabam sendo um pouco alheias à realidade do curso em si, né. Mas, para efeitos de aproveitar o que já existe feito aí de dados só para a gente pegar e analisar, já está de bom tamanho. Então, eu queria só ver aí se todo mundo conseguiu achar o relatório aí do curso de vocês, se vocês têm alguma dúvida aqui de como acessar essa parte específica. Se alguém quiser, fique à vontade para abrir o microfone. No meu caso específico, eu não consegui porque o site não está carregando aqui, eu não sei se mais gente teve esse problema, mas consegui chegar até o site, então acho que depois eu consigo olhar melhor os dados. isso é um pouco problemático mesmo, só avisando que às vezes ele é meio instável e pode ser que você tente acessar e ele vai dar erro, então é só esperar e tentar de novo mesmo. Mas, pode continuar, desculpa. Não, então, é só para eu ver se eu entendi direito isso que você acabou de falar dos coordenadores. Então, a resposta em negrito é uma resposta só que é apenas do coordenador que está embutida nesses 28%. Então, vamos supor, aí teve, sei lá, 100 perguntas, ele é 1% desses 28% e já está embutido aí. Então, na verdade, a porcentagem diz respeito só aos alunos. Então, por exemplo, aqui para a questão 27%, concordo totalmente, foi 28,5% dos alunos. E aí, o negrito é só que o coordenador colocou essa resposta. Entendeu? Beleza. Show. É isso aí. Depois, se sobrar tempo também, eu posso mostrar, se sobrar tempo e vocês quiserem, eu posso mostrar um pouco como que são as perguntas mesmo do questionário do estudante do Enad, acho que ajuda a dar uma noção. Mas, bom, alguém mais ter alguma pergunta ou dúvida, vê aí no chat que mais algumas pessoas tiveram dificuldade para acessar o relatório. Outra dica que também vale, além de esperar tempo, assim, só para ver se vocês conseguem acessar o relatório, é tentar um outro navegador. Algumas vezes isso deu certo comigo. A Raíssa Costa perguntou aqui, no caso do tratamento em planilhas, existe algum arquivo apenas com os dados para exportação, além deste PDF? Infelizmente, eu não consegui achar nada do tipo, Raíssa. Quando eu fui fazer esse tratamento, eu tive que fazer o infeliz trabalho de ficar passando esses dados de um PDF para uma planilha que a gente sabe que nem sempre funciona tão bem quanto a gente gostaria e aí pode dar um pouco mais de trabalho do que a gente gostaria, mas tem alguns leitores de PDF especificamente que fazem um trabalho muito bom de copiar e colar informações de tabelas, assim. Eles ajudam bastante nesse sentido, mas sim, não tem muito como fugir dessa parte chata, não. Espero que tenha respondido a sua dúvida. Bom, prosseguindo aqui, prosseguindo aqui, então, com minha apresentação, o próximo passo que eu queria comentar é da autoavaliação interna, né? Então, como eu mencionei para vocês mais no começo, o SINAIS, ele determina que toda instituição de ensino superior precisa ter uma comissão própria de avaliação. O nome específico que a sua universidade vai dar para essa comissão pode variar, né? Então, talvez precise de algumas buscas mais pertinentes aí para o contexto da sua realidade, mas, pelo que eu pude investigar aí um pouco previamente para ir me preparando aqui para esse workshop, na maioria das instituições se chama comissão própria de avaliação mesmo. E aí, é essa parte que cai um pouco por terra, aquele negócio de dar uma receitinha de bolo para vocês, porque cada comissão própria, as comissões próprias de avaliação, elas são órgãos autônomos dentro da instituição e cada uma delas tem a liberdade de fazer a sua avaliação interna da instituição e dos cursos da maneira como ela quiser. Então, o que a comissão própria de avaliação da Universidade Federal de São Carlos, que é a minha, os procedimentos que ela usa não necessariamente são os mesmos que o da Universidade do Iuri usa, por exemplo, ou a Universidade de qualquer outro de vocês aí. Então, a gente precisa dar uma investigada um pouco mais a fundo para cada comissão própria de avaliação, né? Mas, trazendo aqui essa informação, a autoavaliação interna, as comissões próprias de avaliação, elas costumam assim, analisar, como eu falei anteriormente, isso varia bastante, né? Mas, geralmente, a gente tem uma avaliação de como que as atividades do curso se adequam ao perfil do profissional que a instituição determinou que ela quer formar, né? Então, toda instituição de ensino superior tem isso lá na sua, no seu propósito de missão, né? Como que, qual o tipo de profissional que a instituição busca formar. E aí, geralmente, as comissões próprias de avaliação buscam verificar como que os cursos se adequam a isso, né? Avaliam também a conformidade do curso com o planejamento da atual gestão da instituição, né? Então, se a instituição estabeleceu algumas diretrizes, por exemplo, de ter uma maior hibridização do ensino que é ofertado na instituição, né? As comissões próprias acabam olhando para esses pontos específicos. Também podem avaliar questões como as práticas pedagógicas que são empregadas nos cursos, a infraestrutura que tem disponível, e elas também podem pegar percepções tanto dos docentes quanto dos alunos. E aí, isso é um ponto muito interessante, né? Porque o Enad, como eu mostrei para vocês anteriormente, ele tem a limitação de que ele traz a visão dos estudantes, mas só os estudantes que estão perto de se graduar. Por um lado, isso é bom, né? Porque aí, esse estudante que está respondendo o questionário já tem a vivência do curso inteiro, então ele já tem um pouco mais de parâmetro para responder as perguntas. Mas aqui, os questionários das comissões podem incluir quaisquer estudantes, podem incluir todos, e eles também podem incluir todos os docentes, o que também já é uma vantagem sobre o Enad que acaba investigando apenas a opinião do coordenador do curso. Aí, antes de eu ir mostrar um pouco para vocês o que eu consegui descobrir sobre o meu curso na UFSCar olhando esses dados da comissão própria de avaliação e do Enad, eu queria também aqui tentar ver com vocês e mostrar um pouco a comissão própria de avaliação de alguma instituição de vocês. Então, antes da gente fazer isso, só ver se tem alguma pergunta aqui. A Luan disse que tem a possibilidade de baixar os microdados em CSV. Luan, se você puder comentar um pouco em voz, eu gostaria, mas quando eu procurei isso, não sei se é porque eu fiz isso há alguns anos atrás já, eu só encontrei os microdados do Enad, mas eles estavam todos agregados, eu não conseguia separar, por exemplo, um determinado curso de uma determinada instituição. Tem essa possibilidade? Sim, são agregados. É, então, aí o que tem no relatório é específico, é separado, né, diz respeito somente àquele curso. Então, essa é uma das diferenças. Então, tá, indo aqui, então, vamos procurar a comissão própria de avaliação de alguma instituição aí, né, vamos olhar aqui alguma outra instituição que não seja federal de uso de fora. Então, o FPE, aqui, vamos tentar olhar o FPE da, que é a Natália. Ah, peraí. Então, a gente só pode pesquisar a comissão própria de avaliação da instituição de vocês. Aí, aqui, achamos o site da comissão própria de avaliação da Federal de Pernambuco. Aí, vamos esperar que o site carregar. Para mostrar um pouco para vocês como que vocês podem tentar navegar os relatórios que eles disponibilizam, né. Então, é aqui que a situação fica louca e vai mudar de acordo com a instituição de vocês, né. Então, aqui a gente está no site da comissão própria de avaliação da Federal de Pernambuco, aí tem uma descrição aqui, né, falando o que é a CPA, fala aquilo que eu comentei com vocês, que foi instituída por conta da lei dos sinais, né, e tudo mais, é aqui embaixo que é efetivamente no que eles estão disponibilizando aqui de resultados deles, né. Então, tem legislação para você consultar, autoavaliação das pós-graduações, etc. Mas o que a gente está interessado são os relatórios de autoavaliação. Então, vamos entrar aqui e ver o que tem. Ó, aí aqui é uma parte que vai dar bastante diferença para vocês. Aqui, pelo que eu estou vendo, parece que a Federal do Pernambuco, ela só traz uma avaliação institucional que é, tipo, realmente da instituição inteira. Vamos abrir o relatório aqui para confirmar o que eu estou pensando. Vamos ver aqui o sumário deles. Aqui, planejamento e avaliação institucional, eles avaliam rankings, blá, 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 responsabilidade social e ambiental, atendimento aos discentes, políticas de gestão, políticas de infraestrutura, vamos ver aqui. Basicamente, o que eu estou tentando achar aqui, porque tem comissões próprias de avaliação, não sei se é o caso dessa. Aqui, acho que aqui fala isso, essa 3.7. é, não funciona bem. Vamos lá para a página 32. Esse relatório está meio difícil de navegar, vou concordar com vocês. Mas, tá, uma coisa que eu queria comentar é, a CPA, ela pode ter tanto relatórios de autoavaliação que são da instituição inteira, como é o caso desse aqui, da Federal do Pernambuco que a gente está olhando, ou, quer dizer, além disso, ela também pode oferecer relatórios que avaliam cursos específicos, né? E aqui, talvez, aqui no meio desse relatório ainda tenha alguma parte que eles fazem, que eles façam alguma avaliação específica com os alunos e com os docentes, mas eu estou tendo um pouco de dificuldade para achar. Então, é uma coisa que vale a pena vocês olharem mais a fundo aí o relatório de vocês, da instituição de vocês, para verificar se isso existe, mas para efeito de exemplificar, eu vou mostrar para vocês o caso da minha instituição, que foi a que eu usei, então já sei um pouco melhor como mostrar para vocês. Então, tem aqui a comissão própria de avaliação da Federal de São Carlos, vamos para a parte de relatórios, né? Aí, dentro da parte de relatórios, aqui para o caso da CPA da UFSCar, vocês vão ver que tem tanto os relatórios de autoavaliação institucionais, né? Que são o que eu comentei com vocês, que pegam e olham a instituição inteira como um todo. E aqui do lado a gente vê que tem as avaliações dos cursos de graduação específicos, né? Então, vamos ver aqui. Aí, eles separam por anos aqui, nesse caso. Vamos olhar aqui o de 2017, que é precisamente o que eu usei, que era o que tinha mais recente na época. E aí, vem aqui. Aí, tem todos os cursos que foram avaliados naquele ano e tem as percepções tanto do corpo docente quanto do corpo discente. Então, a gente pode pegar e olhar isso para qualquer um dos cursos que foram avaliados aqui. Temos algumas engenharias aqui no meio, né? Ambiental, civil, da computação, física de materiais. Então, uma de materiais que é a minha. olhar as respostas dos docentes, né? Aqui, esse é um questionário de percepções que... Vou mostrar aqui algumas perguntas para vocês, ó. Tem aqui algumas perguntas, eles vão vendo as impressões dos docentes sobre determinados aspectos. Então, aqui é uma que pergunta sobre o desenvolvimento de algumas competências e habilidades nos estudantes. Então, aqui, o primeiro item é o desenvolvimento pessoal do estudante, ou seja, o quanto que os docentes concordam ou não que isso é desenvolvido nos alunos da instituição, pelo curso, no caso, né? Domínio de habilidades básicas de comunicação, domínio de habilidades de negociação, cooperação e coordenação. Aqui no meio tem muitas coisas que eu acabei conseguindo associar com as novas DCNs, né? porque é muita coisa que está prevista lá e paralelamente também essas perguntas também são respondidas pelo corpo de CENTE, né? Que é o outro relatório que a gente ia olhar e aí essas perguntas vão embora analisando diversos aspectos do curso. Então, eu recomendo que vocês deem uma procurada aí na comissão própria de avaliação da instituição de vocês que talvez tenha outro nome e procure esses relatórios que aí também novamente vai depender muito de como tiver organizado os dados aí na sua instituição, né? Mas pode ser que vocês tenham que passar pelo trabalho árduo de importar de um PDF também como foi o caso meu aqui ou talvez vocês tenham os dados disponíveis já em CSV ou em um XLSX. então era isso que eu queria mostrar assim da CPA se alguém tem alguma pergunta por enquanto pode ativar o microfone se quiser. ninguém mandou nada por aqui por enquanto ainda não a gente pode seguir beleza aí bom o que eu quero mostrar agora para vocês é um pouco do que eu consegui identificar dentro do curso de engenharia de materiais da Oscar com base nesses dados que eu comentei da CPA e também com base nos dados do relatório do Enad então só para trazer aqui né isso aqui especificamente é o que eu extraí do questionário da comissão própria de avaliação da minha instituição né que é a respeito dos métodos de ensino e avaliação que são empregados no curso e aí isso aqui veio para confirmar as expectativas de absolutamente de todo mundo né de que lá do nosso curso domina a aula expositiva enquanto método de ensino e a prova individual enquanto método de avaliação é pelo que dava para ver pelos questionários lá para muitos professores era esses métodos eram empregados ou sempre ou muito frequentemente então isso mostra que não tem uma diversificação tão grande dos métodos de ensino dos docentes lá do nosso curso né aí tem algumas outras conclusões assim principalmente sobre aulas práticas em laboratórios que apesar de elas serem empregadas frequentemente tem uma variabilidade muito grande né o que sinalizou que tinha tem muitos docentes que ou não conseguem adaptar de alguma forma o conteúdo da disciplina deles para encaixar em uma atividade laboratorial ou que ele simplesmente não tem muito desse interesse mesmo né também foi possível avaliar aqui além de prova individual né questão de resolução de exercícios e elaboração de relatórios também são frequentes enquanto métodos de ensino e de avaliação e aí também que tem uma moderada aplicação de seminários e estudos de caso e aí o que já deixa um pouco mais triste com relação ao que as novas decenas propõem né é que tem uma utilização relativamente baixa de métodos que enfatizem a construção do conhecimento que fomentem a criatividade e o debate de ideias então é realmente tudo muito focado na questão de aula expositiva de ficar lá o aluno sentado olhando não tem muito esse incentivo ao debate durante as disciplinas ou de outras formas de aprendizagem ativa outras percepções gerais negativas que deu pra extrair tanto do questionário da comissão própria de avaliação quanto do questionário do estudante é que tanto os docentes quanto os alunos avaliaram que o desenvolvimento de aspectos éticos sociopolíticos culturais e ambientais é fraco no curso então isso já levantou uma bandeira porque além de estar previsto tanto nas DCNs está previsto também no perfil do profissional a ser formado pela nossa instituição então já é algo a ser considerado com mais cautela futuramente o desenvolvimento de habilidades de negociação e questionamento também foram vistos como não muito bons pelos docentes e pelos alunos um ponto que chamou bastante atenção é que para os alunos as relações de docente entre docente não são vistas muito bem então assim isso confirmou algumas percepções eu enquanto aluno tive em alguns momentos contato com vários colegas que tinham dificuldades na relação deles com docentes coisas que a gente realmente observa na nossa realidade mas que através desses dados foi possível realmente verificar que isso acontece né a infraestrutura de salas de aula e de laboratórios foi um pouco criticada por alguns alunos e docentes né então aqui nesse caso pede uma investigação um pouco mais afunda porque por causa de salas de aula tem muitas coisas que podem influenciar tem coisas como a questão de conforto térmico tem a questão da disposição das mesas tem o próprio conforto das mesas né variadas coisas tem inclusive muitos trabalhos da área de arquitetura que verificam o que é importante para o ambiente de uma sala de aula né e também foi avaliado fracamente pelos nossos docentes né a questão da integração do curso com atividades de extensão eles não viram isso como algo que acontece bastante então já levantou também um pouco essa bandeira como algo que precisa melhorar e aí passando para o lado bom da moeda né que também tem percepções gerais positivas algo que foi muito bem elogiado tanto por docentes quanto por disseites é a questão do desenvolvimento das habilidades e dos conhecimentos durante o estágio né então o estágio é visto como uma experiência muito boa pelos alunos por causa aqui do nosso curso foi muito bem avaliado o fato de a gente ter uma coordenação dedicada a estágios ter uma secretaria dedicada a estágios isso é algo que os alunos avaliaram muito positivamente né a questão de eles terem um semestre para se dedicar integralmente ao estágio sem precisar ficar fazendo disciplinas junto ao estágio também foi avaliado de maneira muito positiva né então isso foram algumas forças que foram destacadas no nosso curso por conta disso também foi bem positiva né a avaliação de como o curso se integra com atividades científicas né então tanto a questão de poder fazer uma iniciação científica né tipo muitos estudantes relataram que eles tiveram a oportunidade de desenvolver atividade científica ou de participar de algum tipo de congresso ou simpósio científico isso sem dúvidas vem aí para mostrar que o nosso curso ele consegue alinhar bem a parte de ensino com a parte de pesquisa né mostrou essa força para o nosso caso e imagino que isso seja uma força em muitas instituições também e também foi muito positivamente avaliado a questão das aprendizagens que são proporcionadas pelo TCC né o trabalho de conclusão de curso algo que no caso aqui foi bastante elogiado o fato de os estudantes terem uma liberdade de desenvolver qualquer projeto com facilidade né sem dúvida isso vem como reflexo da força científica porque muitos professores preparados para orientação né a presença de uma infraestrutura de laboratórios de pesquisa que é muito forte isso ajuda muito para facilitar as atividades de conclusão de curso bom para antes de finalizar né queria saber se tem alguma pergunta aí Paulo algum comentário não por enquanto não Léo acho que depois a gente pode conversar um pouquinho melhor beleza então vamos lá né a última parte eu chamei aqui de consequências né o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que não vai adiantar muito vocês terem usado o tempo de vocês para analisar todos esses dados antes se depois vocês não encaminharem isso para as pessoas ou órgãos competentes porque só a partir disso né que você efetivamente vai ter alguma mudança dentro da realidade de vocês então fica aqui como sugestão né o fato de que depois que vocês analisarem tudo isso vocês poderem encaminhar os resultados do que vocês investigaram para a coordenação do curso de vocês para a diretoria do centro ou da escola que é responsável pelos cursos de engenharia aí na sua instituição né então essas são pessoas que competem os responsáveis né a quem compete realmente propor alguma mudança a partir desses dados também vale muito a pena encaminhar esse tipo de dado para o núcleo docente estruturante né do seu curso e outros órgãos docentes que tiverem aí no seu curso né vale a pena você munir eles dessas informações para facilitar as discussões deles e claro como sendo parte da minha estudante eu tenho que falar que é sempre muito produtivo vocês encaminharem esses resultados também para os centros ou diretórios acadêmicos dos cursos ou das instituições de vocês né porque aí vocês vão efetivamente estar provendo informações para os alunos da sua instituição para que eles possam tentar realmente discutir isso num patamar mais igualitário com os docentes ou com os gestores da instituição para tentar trazer algum tipo de mudança né isso é sempre muito positivo fortalecer esse lado estudantil e aí só comentando no meu caso especificamente a minha dissertação que contém esses resultados entre outras coisas ela acabou sendo encaminhada para a coordenação do curso foi encaminhada para professores que estão dentro do núcleo do seu estruturante inclusive uma participou da minha banca então ela realmente teve um contato forte com isso e também como eu comentei mais para o início da apresentação meu curso está com um projeto de modernização do curso de graduação e aí eu encaminhei para as pessoas que integram essa equipe aí eles vão poder fazer uso disso e de alguns outros aspectos interessantes lá da minha dissertação que eu não comentei aqui e aí a partir disso que vão poder se desenvolver ações então só para dar o exemplo aqui do meu curso Demo of Scar a partir de alguns desses dados está ajudando a moldar umas políticas de acolhimento que estão sendo montadas para o curso então alguns daqueles dados estão realmente ajudando os professores a tentar entender quais seriam as necessidades desse primeiro momento para o aluno logo que ele entra também ressaltou a questão da necessidade da continuidade de oficinas de ensino para docentes que é o que estava acontecendo e aí alguns dos meus resultados evidenciaram que isso é algo que precisa continuar e claro isso tudo guia futuras investigações para o projeto de modernização do curso que chama Movimenta Materiais e claro para a linha de pesquisa que surgiu e continuou agora lá sobre educação e engenharia de materiais como se aprofundar um pouco mais e avaliar a diversidade de toda a comunidade do curso não só dos estudantes pegar e avaliar também a diversidade do corpo docente dos servidores técnico-administrativos e em esferas que vão além do gênero avaliando as questões étnico-raciais pode ser também uma vontade de olhar para a questão de orientação sexual e tudo mais também guia aqui para se investigar um pouco mais a fundo as razões para a evasão porque como eu mostrei lá o que deu para pegar é só a razão que fica registrada no sistema da universidade mas é produtivo investigar um pouco mais a fundo entender por exemplo os alunos que saíram por transferência interna e investigar eles com entrevistas e métodos desse tipo para entender exatamente o porquê que eles foram levados a isso é claro diversas outras coisas aqui que eu posso ficar me alongando e discutindo mas que não sei se vale tanto a pena agora bom isso conclui aqui o que eu queria passar aqui para vocês como eu disse ali eu ia fazer uma propagandinha ali da minha dissertação se vocês quiserem ler ela completa depois esse é o título dela perspectivas e estratégias para melhoria da educação e engenharia de materiais brasileira vocês podem achar no repositório institucional da UFSCar posso enviar o link aí no chat acho também para ficar mais fácil e se vocês quiserem algum contato aí depois que acabar o workshop tem o meu e-mail e também vocês podem me acessar aí pela própria plataforma do Cobage então é isso muito obrigado pela atenção e a gente fica aí aberto para mais discussões obrigado Léo foi muito legal acho que a gente vai continuar essa discussão ainda um pouquinho para quem tiver interesse mas aproveitar a oportunidade para agradecer acho que foram insights bem legais e foi bem prático acho que todo mundo agora já tem condições de estar avaliando esses dados e estar passando para as pessoas que vão estar ajudando a gente a construir essas mudanças mesmo então assim foi muito legal mesmo eu gostei bastante espero que todo mundo também tenha gostado antes de a gente começar essas discussões queria reforçar o convite mais tarde pessoal para participarem do Fórum Internacional de Estudantes às seis e meia com o professor Richard Felder e a galera do Speed vai ser bem legal também e aí Léo já entrando na discussão mesmo eu acho que eu não sei pelo menos eu já tive uma experiência com um projeto de acolhimento no meu curso com o pessoal da engenharia lá eu já participei de um programa de atividade complementar que tem muito a ver com o ensino lá no FMG e a gente tem um projeto de acolhimento lá e a gente era o responsável por organizar todo o acolhimento da instituição então assim era uma responsabilidade muito grande a gente tinha um contato direto com a diretoria e tudo mais mas a gente conseguia ver muito na prática ali o resultado e isso porque a gente conseguiu construir isso com o tempo e o professor coordenador do nosso projeto na época era o diretor da escola eu queria que você comentasse um pouco da sua experiência com esse projeto de acolhimento mais um pouco e talvez comentar um pouco também sobre as dificuldades que a gente pode encontrar para isso porque no meu caso de sucesso tem muito a ver com como a instituição estava aberta para essa troca então o que a gente como aluno pode fazer quando a instituição talvez não está tão aberta ou como buscar essa abertura maior da instituição também além de contar um pouquinho sobre esse acolhimento podemos começar assim? Podemos então para o caso da minha instituição não tinha nada do tipo não existia um programa de acolhimento nem nada é algo que começou meio timidamente esse ano que acabou tendo algumas dificuldades porque tinham planejado tudo com formato aí teve a pandemia então tiveram que reformatar de outra forma e acabou acho que não sendo do jeito que tinham pensado inicialmente mas assim para o caso da sua instituição que já tem algo do tipo é ótimo é ótimo que vocês já tenham contato inclusive com a diretoria da escola de engenharia no caso que isso facilita bastante vocês realmente conseguirem colocar em prática no caso a investigação desses dados aqui que eu propus elas podem te dar o indício de que de repente se a sua instituição não tem um programa de acolhimento desse tipo pode ser algo necessário dependendo do que vocês encontrarem quando vocês estiverem investigando essas coisas e aí tendo isso em mãos eu acho que já facilita muito vocês iniciarem uma conversa com a diretoria da escola de vocês ou se vocês forem a própria diretoria já facilita vocês terem isso em mente que é algo necessário para realmente tentar propor isso de começar na sua instituição e acho que assim claro que eu não posso falar por todas as instituições mas eu acho que a questão aí do acolhimento é mesmo se você não tiver necessariamente o apoio da diretoria da escola eu sei que algumas instituições fazem assim o centro ou o diretório acadêmico tem algum projeto desse tipo mesmo sem ter o suporte da instituição então é algo que pode acontecer também mas eu diria que o maior desafio é realmente mobilizar as pessoas necessárias para fazer isso acontecer porque é um tipo de projeto que demanda bastante esforço e muitas pessoas né então eu diria que esse é um dos maiores desafios assim legal a gente tem algumas dúvidas aqui já só concluindo essa questão do acolhimento acho que também que é interessante igual você falou os núcleos as associações estudantis também entendo que é um papel deles também então realmente às vezes dá um pouco de trabalho mas faz todo sentido para o contexto geral do curso então fica aí também o convite a todo mundo a investir um pouco de tempo nisso a Ingrid tinha um comentário para a gente ela falou aqui que não é bem uma dúvida mas uma ideia que é tornar público esses insights vindo dos dados mobilizar os próprios estudantes acho que tem tudo a ver quem tiver quem tirar esse tempo entender a importância de tirar esse tempo para fazer essas pesquisas dentro dos seus lugares não guardar elas para si realmente divulgar e convidar outras pessoas a fazer isso também e aí já fica um convite em nome da BEM Estudantil se você tiver interesse e quiser pegar esses dados fizer um relatório alguma coisa manda para a gente no nosso Instagram ou no nosso Facebook que a gente vai estar divulgando também a gente pode ajudar a entrar em contato com a própria instituição caso queira ajuda nesses diálogos então gente a gente da BEM Estudantil está super aberto e a gente busca muito tentar construir em conjunto com todo mundo que está querendo realmente provocar mudanças nesse ensino então fica o convite aí super legal a ideia da Ingrid é isso inclusive vai um pouco de encontro com o que eu falei no final tipo vale a pena você fazer tudo isso se você acabar divulgando isso para as pessoas certas e claro como eu comentei os estudantes são parte desse público tentem se vocês fizerem isso tentem enviar para o centro ou diretório acadêmico de vocês é claro também se vocês fizerem algo do tipo isso pode obviamente virar um trabalho para vocês enviarem para um próximo Cobange é claro então tem muitas possibilidades de locais para expor isso tudo que vocês acabarem concluindo legal o Yuri comentou aqui também Léo que essa dissertação sua foi um grande presente para ele que eles estão identificando dados lá na UFJF e estão tentando levantar mais alguns alenses que eles já levantaram então estão pensando o que fazer com esses dados eu queria já emendar nessa minha pergunta não uma pergunta para você você explicou que não tem receita de bolo mas baseado na sua experiência pessoal mesmo do seu curso mesmo acho que foi muito claro para a gente que cada curso vai ter suas peculiaridades e tudo mais mas o que você acha que são aspectos fundamentais que a gente tem que ficar muito de olho na hora que a gente vai fazendo essa pesquisa quais são talvez os que você acha que são os principais para a gente começar buscando porque não dá para a gente trocar tudo não dá para tentar resolver tudo ao mesmo tempo mas por onde começar quais vocês acham que são os mais importantes então o que eu acho que vale muito a pena você fazer no começo é quando você pegar esses dados a princípio para você não ficar tipo se perdendo muito ali neles ou de repente se sobrecarregar tanto tentando analisar tudo né é você primeiramente olhar para aqueles que levantam a bandeira vermelha realmente aquela bandeira de alerta de opa tem muita gente aqui que está achando isso ruim ou de repente tem uma visão muito discrepante aqui entre o que os docentes acham disso e o que os estudantes acham disso então obviamente tem alguma coisa aí no meio do caminho que está faltando né então ao você dar a sua atenção primeiramente para essas coisas que se destacam por alguma impressão negativa né é algo é uma sugestão assim claro que eu estou falando para vocês atuarem em cima das coisas negativas porque geralmente as coisas que estão sendo vistas positivamente não vai ter muito que você agregar assim geral às vezes pode ter claro é vocês precisam analisar a questão mais a fundo mas tipo se vocês quiserem pensar em realmente olhar para isso e já ter ações de imediato para vocês tentarem propor ou conversar com as pessoas aí da sua instituição sobre esse assunto seriam aqueles que se destacam por ser negativos nós mesmos legal é é um insight interessante né assim e aí também aproveitando gente para fazer mais um convite sobre a BEM estudantil nós temos uma proposta de criação de rede de núcleos em várias instituições a gente já tem vários núcleos que são parceiros né que basicamente são espaços que estudantes de diversas universidades instituições federais e não federais enfim do país criam em suas instituições para discutir sobre educação e engenharia e a gente tem um suporte para estar ajudando a criar ações também e então fico com o convite quem quiser conhecer um pouco mais entre em contato com a gente e procura lá no nosso Instagram que tem um pouco mais de informações e eu acho que talvez Léo é um por que eu estou falando isso né porque é um é um primeiro passo também às vezes você tem os dados você tem as ideias e não sabe como tirar do papel a gente pode ajudar vocês a construir essa equipe e a não ficar dependendo totalmente da instituição também e construir em conjunto com ela mas também poder fazer e tirar do papel as coisas é bem interessante então procure um pouquinho também pessoal sobre os nossos núcleos da BEM Estudantil e caso não exista ainda na sua instituição fica o convite aí a buscar construir ele com a gente só ver aqui os comentários que ficaram para trás aqui tinham do Juan falando que utilizar os dados do ENEM dos ingressantes também pode ser interessante para verificar eventuais correlações com desempenho nas unidades curriculares e a partir disso propor intervenções para maximizar o êxito é se a sua instituição tiver esses dados aí né da da nota do ENEM que os ingressantes tiveram é uma coisa a se fazer inclusive essa é uma das análises que o próprio o ENAD faz porque o ENAD tem a prova de conhecimentos gerais específicos né que efetivamente reflete numa nota de conhecimento técnico dos alunos daquele curso e um dos indicadores que o INEP elabora a partir disso acho que chama índice de aí eu não lembro o nome alguma coisa entre índice de diferença entre o esperado e o obtido eles basicamente pegam a nota que o o estudante teve lá no ENAD e comparam com a que seria esperada que ele tivesse de acordo com a nota que ele teve ao ingressar no curso e com relação ao quanto que geralmente as pessoas daquele curso específico avançam ao longo da graduação legal o Luan também comentou aqui que e que os coordenadores têm acesso ao desempenho de cada aluno que também é uma análise interessante para os professores entrar em contato com esses coordenadores e tentar perceber alguns problemas mas esses problemas em vermelho e tentar atingir eles em conjunto também não é só uma responsabilidade do coordenador mas sim de todo o corpo docente e discente é um papel de todos nós fazer parte dessa mudança eu acho que sim Léo os comentários que o pessoal mandou foram esses mais uma vez queria agradecer eu acho que foi foram vários insights muito legais que você trouxe para a gente e acho que tem muita mão na massa agora para a gente fazer tanto como aluno quanto os professores que estão aqui também assistindo hoje tem mais algum comentário alguma coisa que você queira deixar uma mensagem talvez que você queira passar para a galera que está assistindo acho que o máximo é talvez alguma mensagem de incentivo mas com relação ao que eu trouxe para vocês da minha história sobre tentar estudar educação e engenharia que como eu falei o que eu acabei desenvolvendo no meu mestrado foi decorrência de ter feito começar uma linha de pesquisa disso lá no meu departamento então assim mesmo se se vocês têm essa vontade assim não se sintam muito acanhados pelo fato de vocês não acharem muitas opções nesse sentido no momento sempre dá para vocês tentarem conversar na instituição de vocês se vocês tiverem um interesse e com certeza vocês vão achar algum tipo de algum professor que vai topar fazer isso com vocês e vai incentivar vocês legal demais então brigadão Léo agradeço muito você mais uma vez agradeço todo mundo que participou que acompanhou um pouquinho com a gente espero que todo mundo tenha gostado nós estamos à disposição nós da Bia Estudatil o Léo passou o contato dele aqui também direto podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente para a gente continuar essa conversa que não seja algo só de agora mas um esforço contínuo e uma mão na massa que tem muita coisa que a gente pode fazer e é muito gratificante poder participar dessa mudança acontecendo então obrigado mais uma vez a todo mundo que participou e ao Léo tchau gente muito obrigado e participem das outras coisas da Bia Estudatil sim valeu valeu